Ai que delícia Ai que delícia A gente mostra um dia A gente fica no chão E de semana é festa e eu tô na beira da praia Aí eu e a minha turma pronto pra fazer zoada Aluguei o Havã e cobrei a passagem cara Pra poder pagar o prato e sobrar o banquechão Ai que delícia o verão A gente sai pra curtir, bebe até cair no chão Ai que delícia o verão Eu quero me divertir, vou caducar com o bração Ai que delícia o verão A gente mostra um dia A gente fica no chão Ai que delícia o verão A gente fica no chão Ai que delícia o verão A gente mostra um dia A gente fica no chão Ai que delícia o verão A gente mostra um dia A gente fica no chão Deixa uma coxa pra mim Certa pra mim Lógico que eu vou Lógico que eu vou Traga nessa novia dentro do go Dentro do go E chegou que esse popô Vou te amassar dentro do go Vô, 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 vô Pra novinha que me esculachou Olha como que eu já ouvi Mas um dia lá em casa Ela sabe que a pia eu ligou E meu Jesus tá me perguntando Por que é que a vida é assim Escuta que é cheio de novinha Desboide ferrado sozinho Certa pra mim Lógico que eu vou Traga nessa novia dentro do go Dentro do go E chegou que esse popô Vou te amassar dentro do go Vô, 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 vô Senta pra mim Lógico que eu vou Traga nessa novia dentro do go E chegou que esse popô Vou te amassar dentro do go Vô, 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 vô O Jarentinho e o pé Lógico que eu vou Falando do rameiro Falando do rameiro Falando do rameiro Luciano Pra novinha que me esculachou Olha como que o jogo virou Também em minha lã de casa Ela sabe que a pia eu ligou E meu Jesus tá me perguntando Por que é que a vida é assim Escuta que é cheio de novinha Esboide ferrado sozinho Senta pra mim Lógico que eu vou Traga nessa novia dentro do go E chegou que esse popô Vou te amassar dentro do go E elas querem sentar pra mim Lógico que eu vou Traga nessa novia dentro do go Chegou que esse popô Vou te amassar dentro do go Vai acelerar, acelerar Falando do rameiro O filho de Santiago Ao vivo Faredinha abrivida Valeu Velhador Faredinha abrivida Natália Sex Shop Bora, Léo Bora, Léo Chamei a galera pra curtir comigo E foi um lance suelta Tá fora Desmanteludo total Fora do normal Bora enlouquecer Bota pra fuder E vai ter de novo Desmanteludo com o cabralzinho E quem quiser pode vir E hoje vai ser assim Desmanteludo total Fora do normal Fora do normal Bora enlouquecer Bota pra fuder Oh, 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 oh Oh, 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 oh Bora, família E a turma do foal Esse é meia galera pra curtir comigo E foi um lance suelta Tá foda Desmanteludo total Fora do normal Bora enlouquecer Bota pra fuder E vai ter de novo Desmanteludo com o cabralzinho E quem quiser pode vir E hoje vai ser assim Desmanteludo A turma do grau Bora rir dos inimigos Vambora enlouquecer Bota pra fuder Oh, 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 oh Oh, 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 oh É tudo o São Bento Oh, 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 oh Se é boas Calo Júnior Eita, me fala O 07 O Negão O Daniel Senhor Bitinho Uou O Pipoquim da Bota Eu apoio ela Manda paz Um, três, três Pra conselheira do Pelar Vai de Deus O paredão já tá tocando A meia banda já tá swingando No desmanteludo Na bagaceira Aumenta o som do E ela tá doção E o paredão já tá tocando A meia banda já tá swingando No desmanteludo Na bagaceira Aumenta o som do E ela tá doção Eita, cadê a Irani? Cadê a Alba? 40, eu parei não, 40 é quanto o piquinho Tá se o engano, tudo desmantelando a bagaceira É o mesmo som que ela tá dançando Meu parei não já tá tocando A minha banda já tá suída Tudo desmantelando a bagaceira É o mesmo som que ela tá dançando Tchau, 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 tchau Beijo, Mara Mulher do Fiseiro Troca do dinheiro Oh, 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 oh Spoica do dinheiro É o mesmo som que ela tá dançando Galera da casa É o mesmo som que ela tá dançando Com a minha banda já tá dançando E hoje vai dar bom Com raça e preto e junto que nem bombom Eu viajando nesse teu corpo marrom Eu fico louco só de aralhar E hoje vai dar bom Com raça e preto e junto que nem bombom Eu viajando nesse teu corpo marrom Eu fico louco só de olhar Eu fico É um raqueiro e um gato mando voar E hoje vai dar bom Com raça e preto e junto que nem bombom Eu viajando nesse teu corpo marrom Eu fico louco só de olhar E hoje vai dar bom Com raça e preto e junto que nem bombom Eu viajando nesse teu corpo marrom A camisa maior deu Só de olhar A pausa dele compra e rouba lá Pensa o R na medida Correio Valeu boy Valeu boy Vai saradão Vai saradão Bora Mateus Comedor de viado Uma só é Tô comedor de viado Ei, hora Pra mim que é meu treminho É minha vida Eita, amiga De baixa qualidade Dez reais, dez reais Bora Trapaganda é cara Bora, Matheus Lima Cadê Bê vinte reais Ela que é gerente do grande amigo Maria, Maralinha Os boica do Mimbo Hoje é dia de ficar bebo Tem um dia de virar um litro e partir pro cabaré Casa no cívico, coisa pariga Eu não quero a putaria, putaria Quem me quer Hoje é dia de ficar bebo Tem um dia de virar um litro e partir pro cabaré Casa no cívico, coisa pariga Eu não quero a putaria, putaria Quem me quer Por favor, quem me quer Hoje é dia de ficar bebo Ótimo que é meu treminho Deus não quer É minha vida Hoje é dia de ficar bebo Dia de virar o litro e partir pro cabaré Casa no civil com essa farinha Hoje é dia de ficar louco Dia de virar o litro e partir pro cabaré Casa no civil com essa farinha Eu não quero afetar e ajudar Quem me quer? Eu sou o vento E eu sou o Bento, MC Gatimiga Cadê o Marcelino, o Santiago? Bora, BH, bora, BH Uhou! Oh, oh! Cadê o Maruco? Daniel, 07 Bora, BH, bora, legal Os queridos, eu acho bem, bora, Gordino, Piseira Um bastante seguida diante A pressão é constante Isso é barco, já não vou recorrer Foi a importância O balanço, o ralto, o banqueiro Chegou a polícia, o juiz, o assalto, o peito Essa é a vida que eu dou valor Trabalho, perfeito, eu tô crescendo Eu não tenho pra brincar, eu vou já crescer E o juiz foi quem deu adeus A manhã da preta, mas não pode vacilar Valei pro meu padrão, o salvia pra ganhar Mas se eu for levando, dá lá tudo, tem vinte Pra quem pensa que é fácil Essa é a vida do rapido No boi, nariz, puto, nós não pode vacilar Valei pro meu padrão, o salvia pra ganhar Mas se eu for levando, dá lá tudo, tem vinte Pra quem pensa que é fácil Essa é a vida do rapido Fui trabalhando bastante Seguindo adiante A pressão é constante Isso é batejada, corretor é importante Mas se eu for levando, dá lá tudo Mas se eu for levando, dá lá tudo Essa é a vida que eu dou valor Trabalho, perfeito, eu tô crescendo Eu não tenho pra brincar, eu vou já crescer Exato, corretor é salva E o juiz Na manhã da preta, nós não pode vacilar Valei pro meu padrão, o salvia pra ganhar E assim eu vou levando, dá lá tudo, tem vinte Pra quem pensa que é fácil Essa é a vida do rapido No boi, nariz, puto, nós não pode vacilar Valei pro meu padrão, o salvia pra ganhar Assim eu vou levando, dá lá tudo, tem vinte Pra quem pensa que é fácil Essa é a vida do rapido Bora, pipoquinha Cebola, jambi, buru, buê Sabe, jambi, buru, buê Sabe, jambi, buru, buê Sabe, jambi, buru, buê Eu tô sentindo falta de falar de nós Tô sentindo saudade de ouvir sua voz Ainda sinto o cheiro do seu perfume Meu telefone tá que eu penso que é você Hoje eu quero engano e eu não quero atender O que será que cê tá fazendo agora? Mande sinal pra dizer, tá bem Liga, compra, dá-me tanto paz Manda um zap, mensagem no face Eu vou ter rede social Lá fora tá fazendo frio e você vem aí Vai lá no lugar, eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa e parei no bar Na som, bate mais um aí Nesse modão eu vou me acabar Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, compra, dá-me tanto paz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, compra, dá-me tanto paz Liga, compra, dá-me tanto paz Manda um zap, mensagem no face Eu tô sentindo falta de falar de voz Tô sentindo saudade de ouvir sua voz Ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca O telefone toca e eu penso que é você Liga, compra, dá-me tanto paz Mas vejo que é engano e eu não quero atender O que será que cê tá fazendo agora? Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, compra, dá-me tanto paz Manda um sinal pra dizer que tá bem Manda um WhatsApp e mensagem no Face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio E você nem aí Na som, bate um lugar Eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar É som, bate mais um aí Nesse mandão eu vou me acabar Manda um sinal pra dizer E manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a cola pra mim dentro do pai Manda um zap, mensagem no face E a turma do Flávio Menandinho de Rodasão, Ferdinand E o Pipopim Ei, Jarente O Cléber e o Jarente Fá! Isso é nóis Cinco da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dré já foi o terceiro E na calçada, dobrou pra lá de medo Procurando hora pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Tô na maquejada, mas com a mentirada E aí? Chorei Na maquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Na maquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Cinco da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dré já foi o terceiro Tá tudo rodando, tô pra lá de medo Procurando hora pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Tô na maquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Falca, bivara Saudade Que acha de fazer o bem Tô na maquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Parecia entre vida Bora, manhã E o DJ de baixa qualidade Bandido, anjo e cal Acelino, acelino com o pão feitas Marajosa e mais produções Vai, marinho Aí? E aí? Aí, Matheus meu amigo Tô vendo? Eu tô vendo Tô vendo Meu rio Adeus que abilundo, meu amigo Tá 5 horas da manhã eu saí e na vaquejada Galera na bagaceira e ela rebolando a rama Sou o campeão da noite, famoso, rei do vaqueiro Por isso é que elas querem o meu corpo o tempo inteiro Cinco horas da manhã saiu de uma vaguejada Ela apaga a cerealada, balanda rápido Sou o campeão da noite, vai no rosto, rei do roteiro Por isso é que elas querem o meu corpo o tempo inteiro Sem parar, depois da cinco Vem que a bonita e para a bonita Vem que a bonita e com a bonita Vai clarear Do menino não Cinco horas da manhã saiu de uma vaga cedo Balanda rápido, sou o campeão da noite, vai no rosto, rei do roteiro Por isso é que elas querem o meu corpo o tempo inteiro Cinco horas da manhã saiu de uma vaga cedo Ela apaga a cerealada, balanda rápido Sou o campeão da noite, vai no rosto, rei do roteiro Joga a nós Sem parar É a turma do fulano Sem parar É a turma do fulano As farias do rosto, rei do rosto, rei do rosto, rei do rosto e rei do rosto Que vê no rosto do rosto, rei do rosto花 Vai alegra do rosto, rei do rosto, rei do rosto, rei do rosto Inm기 que a bonita e do rosto, rei do rosto Não fie do rosto com a bonita Eu mas hacemos, baronim que a bonita e do rosto Óiso O campeão da noite, vai no rosto, rei do rosto, rei do rosto Mel 빨aga rápido Eu já morrei da doce Vim na cidade, quando apaga minha saudade Viu tempo, mas não acha alguém do nível Só acha amor incompatível Oi, babe, desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chupei quando a raiva tava no ar Eu fui um trouxa, a gente sabe Que nunca foi falta de amor, foi falta de autoridade Oi, babe, desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chupei quando a raiva tava no ar Eu fui um trouxa, a gente sabe Que nunca foi falta de amor, foi falta de autoridade Fala viva, querido, mas ainda não Eu só vou deixar o cabelo do bicho amor Vou deixar o cabelo do bicho amor Vou pegar o cabelo do bicho amor Essa é a camisa aqui, olha aqui as compras desse tamanho Que um menino grata E esse, rapaz Lá na vira não vai Já doei com a doce Vindo na cidade, quando apaga minha saudade Eu tento, mas não acha alguém do nível Nosso amor incompatível Foi balde, desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no ar Eu fui o trouxa A gente sabe que nunca foi balde Foi balde, desculpa a cara de maturidade Fala pra que ele te gostei, ainda não Bora Tiaguinho, percussão Chama Vai Tiaguinho iPhone Esse iPhone aqui foi fabricado lá em Timão Isso aqui é fabricado em Timão iPhone, fabricado lá depois Terezinha Feito amanchado Ei, Matheus Capiluz Tava eu e as meninas tomando um litro de vela Todo mundo louco, paramos em um motel Fussarinha começou do nada, o Chico Rafael Voava a vinha fina dizendo que é Amiguel Eu e a menina tomando um litro de vela E paramos em um motel Fussarinha começou do nada, o Chico dessa fera Voava a vinha fina dizendo que é Amiguel I'm a Bobby pitched Manda I'm a Bobby girl I'm a Bobby girl I'm a Bobby Chancellor I'm a Bobby It's fantastic It's fantastic You can push my hair Tava eu, es bile, tomando um litro de droga Estava tudo lindo, louco, paramos em um motel Estarinho começou do nada o Chico do Rafael Com a vozinha fina dizendo que é Babi Girl Eu e a menina tomando lindu de dreja Paga tudo muito louco, paramos em um motão Estarinho começou do nada o Chico dessa fera Com a vozinha fina dizendo que é Babi Girl Vovó do Piseu Vovó do Piseu E a neta da vovó do Piseu E a neta da vovó do Piseu E a neta da vovó do Piseu Vovó do Piseu Vovó do Piseu E a neta da vovó do Piseu E a neta da vovó do Piseu Na rovó do Piseu Vovó do Piseu Da culpa É na pegada do roqueiro Olha quem disse que o roqueiro não ama Mas pra ela eu me neguei Quando me levou pra cama Fiquei aquela sentada Aí eu vencei Quem disse que o roqueiro não ama Mas pra ela eu me neguei E quando me arrastou pra cama Eu vou aquela sentada Aí eu vencei Que o roqueiro não ama E diferenciava Capricha na sentada Capricha na sentada Olha quem disse que o vaqueiro não ama Mas pra ela eu me entreguei Quando me arrastou pra cá Deu aquela sentada Aí eu venciei E disse que o vaqueiro não ama Mas pra ela eu me entreguei Quando me arrastou pra cá Deu aquela sentada Aí eu venciei Vaqueira testada e diferenciada Capricha na sentada Capricha na sentada E vaqueira testada e diferenciada Capricha na sentada Olha quem vaqueira testada e diferenciada Capricha na sentada Capricha na sentada Viva queira testada e diferenciada Capricha na sentada Capricha na sentada Auzelza Pipoqui Pipoqui Atribuída Viva queira testada Capricha na sentada Capricha na sentada Capricha na sentada Te ligar, digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final, eu só queria chamar sua atenção Confesso pra você, eu tô mal, agora tô chorando sem dar noção Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu te disse adeus querendo ficar, eu sei que se for pra não vai voltar Eu não sei quem é o louco entre nós Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Te mandei, desisti de enviar Agora já vai, já vai E você botou um ponto final, eu só queria chamar sua atenção Pra você, eu tô mal, agora tô chorando sem dar noção Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu te disse adeus querendo ficar, eu sei que se for pra não vai voltar Eu não sei... Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu te disse adeus querendo ficar, eu sei que se for pra não vai voltar Eu não sei... Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Ei, ei, ei... Vá! Dá a culpa! Toca a pisadinha do radeiro Tá bom, cabelo Ela mandou uma mensagem se me achitar Pra mim? Bora, brisca! Essa luz aqui é quente, bebê Ela mandou a mensagem, disse que ia sentar Que pra casa do velho, pra gente namorar Ela gosta do velho, porque a pegada é diferente A pegada é diferente Fecha os olhos agora e vai sentando Rebolando devagar, tu vai sentando Vai sentando Senta, 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 vai Quem quer comer carne? Pode dar pro bobo, pode Senta, 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 vai Ela mandou a mensagem, disse que ia sentar Que pra casa do velho, pra gente namorar Ela gosta do velho, porque a pegada é diferente A pegada aqui é quente, bebê Ela mandou a mensagem, disse que ia sentar Que pra casa do velho, pra gente namorou Ela gosta do velho, porque a pegada é diferente A pegada aqui é quente, bebê Fecha os olhos agora e vai movimentando Rebolando devagar, tu vai sentando Acho que é galinha Senta, 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 vai Senta, senta, vai O homem das quatorze mulheres Senta, 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 vai Já sei o comprador Vai, velho Parecia de vida E gente, é de baixa qualidade Vai, maninho Cadê o moleque, a raíza So do paredão Som do paredão, canovinha quer rebolar Piseira tá no talo, novinha chega pra cá Desce rebolando Vai até o chão Desce morena, voa go Paredão Som do paredão, canovinha quer rebolar Piseira tá no talo, novinha chega pra cá Desce rebolando Vá até o chão Desce morena, voa go Valor No parâentro Laila Sou no paredão com a novinha que é rebolo Zeno tá no talo, novinha chega pra cá Desce rebolando, vai até o chão Desce morena com a mão, no paredão Sou no paredão com a novinha Zeno tá no talo, novinha chega pra cá Desce rebolando, vai até o chão Desce morena com a mão Vai no trem, vai no trem A equipe vai no trem E a turma do pular 10 reais, vai no trem Mas ela nem sabe Que a filha é bandida E foi sacanagem, sai E o corrazado, para aqui um pouquinho Reginaldo Produções, bora Reginaldo E não havia que aceitar Ela pega o cria, ela tá pra não rama Na hora que ela ganha Toma, toma, vem Olha o solinho do vinho Chama, chama, vai Perdida no palco Perdida no palco Ela só quer sentar Ela só quer sentar O cria, ela só quer sentar E o corrazado, vai no trem E o corrazado, vai no trem Tá triste Barulhinha Vai, DJ É uma pegada do radeiro Obrigado, Daniel E tá ok, tá gostoso, então, presente? Tá maior pra só Obrigado, Daniel, pra presente Toma, 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 toma Toma, 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 toma Espera aí, frisa aí, hoje a noite é de prazer Seu prazer, quando a canção vir, descer O papel faz acer, ele é, ele é, ele é, ele é, ele é Menino pra prazer, 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 prazer Vai, Carlos Jones E aí, meu brother Vamos ver E tá ok, tá gostoso, então, joga tudo Tem que ver outra vez, cê tá pro chefão Essa boquinha de biquíni tá mal pressão Eu tava querendo rever esse teu pacotão Toma, 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 Toma E a turma do Fua, do Fua E vem dançar no meu brinheiro Hoje vai ter vaquizada O meu cavalo tá na pista E a morena na equivocada Vai ter vizinho, vai ter gachaça A jaqueirinha, tudo oriçada Vem rebola no bumbum, vai que quando vai? Rebola no bumbum, rebola neném Vem rebola no bumbum, vai que quando vai? E o cavalo tá na pista e hoje não tem pra ninguém Rebola no bumbum, vai que quando vai? Rebola no bumbum, rebola neném Vem rebola no bumbum, vai que quando vai? Hoje vai ter vaquizada E a hora então Vem dançar no meu brinheiro Vem dançar no meu brinheiro Vai ter vizinho, vai ter gachaça A jaqueirinha, tudo oriçada Vem rebola no bumbum, vai que quando vai? Rebola no bumbum, rebola no bumbum, vai que quando vai? E o cavalo tá na pista e hoje não tem pra ninguém Rebola no bumbum, rebola no bumbum, rebola no bumbum Vem dançar no bumbum, vai que quando vai? BM Costa, junta com nós Para o recy americanês Profeita Vem, moreninho, se a desfazer a morena que vim Se me nutre, se a trapação, vou se se iludir Se me nutre, se a trapação, vou se se iludir Ela vem toda apaixonada, pedindo com carinho Vou te pegar de jeito e vou botar bem gostosinho Vem toda apaixonada, pedindo com carinho Vou te pegar de jeito e vou botar bem gostosinho Vem, moreninho, se a desfazer a morena aqui Vem, moreninho, se a desfazer a morena que vim Ela vem toda apaixonada, pedindo com carinho Vou te pegar de jeito e vou botando gostosinho Vem toda apaixonada, pedindo com carinho Vou te pegar de jeito e vou botando gostosinho Vai no teu batalho, vai, vai no teu batalho, vai A mão cabelo Vai no teu batalho, vai, vai no teu batalho, vai Vem moreninha, senta aqui no meu colinho Vem moreninha, senta aqui no meu colinho Quisem milito de botada, eu passo do sino de Vem moreninha, senta aqui no meu colinho Vem moreninha, quisem milito de botada Para Pedro, e Pedro Vanello e Rabello Tchau, filho Para Tchau Rebo É mais um dia triste Nossa vida é de solteiro Sexta-feira começou Agora que é três diadeiro Boto chapéu de couro Eu vou vaquejar Acho que pro bismo é o Pedro Vou me embriagar Boto é cana pura Eu vou tomar pintu É dez litros pra mim Cinco pra tu Três dias de doideira De pura cozissão Desgantei legal Conhece a maçalela Prevido a inveja Na nossa construção Viva a vida de solteiro Vidas solteiras em porta Vidas solteiras em porta No meio da baguejada Vidas solteiras em porta Eu faço o que quiser Vidas solteiras em porta Desmanteio da arruiada Vidas solteiras em porta Vidas solteiras em porta No meio da baguejada Eu faço o que quiser É de Dante no barro no ar É mais um dia triste Nessa banda de solteiro Sexta-feira começou Bora que é três dias Vida solteira em porta 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 No meio da baguejada Vida solteira em porta Eu faço o que quiser É de Dante no barro no arruiada É de Dante no barro no arruiada É de Dante no barro no arruiada Tá tão surda aí Se não não tá no celular Não vai pra entender É mais aquele cara lá Com a leitura labial Aquele cara lá